Oi amiguinhos, tudo bom? Aqui é a mãe da Nicole, ela está dormindo, eu vou deixar ela dormir mais um pouquinho porque ainda está muito cedo. A Nicole vai viajar daqui a pouquinho, a amiga dela vai para a Disney junto com a mãe e elas vão levar a Nicole também. Então tem que arrumar todas as coisas que ela precisa levar. Vou deixar ela dormindo um pouquinho enquanto eu arrumo a mala, depois que eu terminar eu acordo ela e troco a roupa dela para ela poder ir. Vou colocar esta mala aqui para a Nicole levar, ela vai levar várias malas porque tem muita coisa para levar. Então essa mala aqui é da American Girl, ela não cabe muita coisa, então por isso que ela tem que levar outras malas. Nesta mala aqui eu vou colocar um pijama, separei esse pijama rosinha aqui, ele é de calça comprida e blusinha. Então serve para ela usar tanto no calor quanto no frio. Coloquei também duas calcinhas para ela poder trocar, né? Vou botar aqui. Separei essa sainha para ela colocar com esta blusinha aqui. Ficar mais à vontade, né? Uma roupinha mais fresquinha. Vou colocar também este casaquinho. Tem um capuz que se esfriar, então ela já está protegida. Vou colocar também uma toalha de banho. Vou botar só uma porque como é só ela, então não tem problema. Vou colocar também este par de tênis para combinar com a roupinha dela. Vou botar assim. Agora vamos ver se a mala vai fechar. Prontinho. Uma mala está pronta. Ela vai levar esta mala aqui também, que é a O Generation. Esta mala rosa é pequena, mas cabe muita coisa. Vocês vão ver só. Vamos arrumar esta mala. Vou colocar esta calça aqui. Ela vem com esta sainha linda, já presa na calça. Ela vai colocar com esta blusinha aqui. Fica lindo este conjuntinho. E tem este colete todo de paetê também para pôr por cima. Uma roupa bem fashion para ela usar. Deixa eu dobrar e pôr aqui. Coloquei este tênis para ela usar com esta roupa. Vai levar também esta sainha. Olha que sainha fofa, toda brilhosa. Parece uma sainha de bailarina. E ela vai colocar com esta blusinha aqui. Também muito fofinha. E para combinar com esta roupa, ela vai usar este tênis. Agora que caiba tudo aqui dentro. Ela está levando este vestidinho aqui também. Olha que lindo. Tem a Minnie aqui na frente. Então, ela vai levar para usar no dia que for no parque para tirar foto com o Mickey e a Minnie. Aí, ela vai vestida de Minnie. Vou botar aqui. E junto com o sapatinho também. Ela vai com este sapatinho pretinho aqui. Então, vamos ver se fecha, né? Como eu disse, esta mala aqui é pequena, mas ela faz milagre. Prontinho. Fechou. Com mais uma mala pronta. Agora, eu vou arrumar esta bolsa aqui com algumas coisas mais pessoais. Então, eu vou colocar um tablet para ela levar para usar. Olha, vem o cabo aqui atrás. Separei também a carteira dela. Aí, aqui dentro tem dinheiro para ela gastar. Tem um caderninho para ela fazer anotações. Aí, aqui tem o passaporte e aqui está o cartão de embarque dela, que é a passagem. Então, eu vou deixar tudo arrumadinho aqui para ela. Colocar um jogo, porque ela pode jogar com a amiga dela até no avião mesmo, para passar o tempo. Coloquei este Uno, que ela adora. Uma barrinha de chocolate, para distrair, né? Comer durante a viagem, se der fome. O iPod, para ela ouvir músicas. Coloquei também um celular, que ela precisa manter contato com quem vai ficar em casa. Coloquei também uma câmera, para ela tirar fotos e registrar todos os momentos lá na viagem. E uma garrafinha de suco também. A garrafinha aqui já vem com canudinha, só para ela tomar. E vou colocar também um óculos. É muita coisa, né, gente? Mas tem que levar bastante coisa mesmo, porque essa viagem é bem longa. Nessa outra prasqueira aqui, eu vou colocar mais coisas para ela levar. Coisas de uso pessoal. Então, vou colocar um shampoo. Coloquei aqui uma loção, para ela passar no corpo. É um creme hidratante. Um sabonete líquido. Está levando também um protetor solar. Tem que passar, porque lá no parque anda o dia todo. Então, anda assim no tempo, né? Então, precisa proteger do sol. Está levando uma escovinha de cabelo. E também um pente. E agora, nessa outra frasqueira menor aqui, vamos colocar o restante das coisas. Coloquei um protetor labial, para ficar com os lábios ressecados. Ela pode usar. Coloquei também um perfuminho. Que anda cheirosa. Uma esponjinha de banho. Ela já está levando o sabonete líquido na outra bolsa. Então, aqui está levando a esponjinha. Uma escovinha, para limpar as unhas. Um cortador de unha. Um batom. Na verdade, é um brilho labial, só. Porque ela é pequenininha, ela não usa batom. Está levando também um creme dental. E a escova de dente. Prontinho. E, por último, vai levar essa almofadinha de pescoço. Porque, para quem viaja de avião, é a melhor coisa. E, por último, a orelhinha dela, da Minnie. Não pode esquecer. Então, vamos deixar aqui. Agora sim, vamos acordar a Nicole para trocar de roupa. Nicole. Nicole. Acorda, filha. Ai, mamãe. Bom dia. Bom dia, filha. Filha, vamos acordar. Está na hora de você viajar. Mamãe já arrumou sua mala. Eu só estava esperando você acordar. Quer dizer, deixei você dormir mais um pouquinho enquanto eu arrumava sua mala. Ai, mamãe. Eu nem acredito que eu vou viajar para a Disney. Era o meu sonho. Eu sei, filha. Então, vamos logo. Não fique enrolando, não. Vamos sim, mamãe. Eu vou correndo levantar. Oi, amiguinhos. Tudo bom? Acabei de acordar e já vou viajar. Ai, eu nem acredito que eu vou para a Disney. Vai ser tão divertido. Quem aí já foi para a Disney? Deixa aqui nos comentários. Vocês gostaram? Ai, me conta como que é. Eu nunca fui. Vai ser a minha primeira vez. Deve ser muito divertido, né, amiguinhos? Ai, vai. Me conta. Me conta. Filha, vamos trocar de roupa. Senão você vai se atrasar. Vamos trocar de roupa, filha. Porque daqui a pouco a mãe da sua amiga chega aí para te pegar. Já adiantei e já arrumei todas as suas malas enquanto você estava dormindo. Olha aí do seu lado. Mamãe, quanta mala. Por que eu tenho que levar isso tudo? É porque você vai ficar uma semana, filha. Não tem como levar pouquinha coisa. Você é pequena, então gasta muita roupa, muito tudo. Você tem que levar suas coisinhas. Ai, ai, ai. Tá bom então, né? Então vamos lá. Trocar essa roupinha. Agora só falta a sua orelhinha da Minnie para você estar pronta para viajar. Olha que linda que ficou. Amiguinhos, olha como que a Nicole ficou linda. Coloquei essa blusinha de manga comprida para ela não sentir perigo no avião. Uma calçadinha de mais larguinha para ela ficar à vontade. E essa botinha bem fofa, toda peludinha. E é claro que para completar o look de quem vai viajar para a Minnie, a orelhinha da Minnie. E com uma graça. E já está pronta para viajar. Ai, mamãe, eu nem acredito que eu vou viajar. Vai sim, filha. Que bom que você está realizando o seu sonho. Ai, eu vou ficar com saudade de você. Eu também vou sentir sua falta, mas eu sei que você vai se divertir bastante. Vou mesmo, mamãe. Muito obrigada. De nada, filha. E vocês, amiguinhos, se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de deixar um like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se você gostou muito, compartilha com seus amiguinhos. Tenho certeza que eles também vão gostar. Agora deixa eu ir, acho que a mãe da minha amiga já deve estar chegando. Tenho que descer com todas essas malas que estão aqui. Mamãe, você me ajuda? Claro, filha. Ajudo sim. Então vamos. Então um beijo, amiguinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. Mamãe, tem tanta coisa aqui. Mas eu te ajudar, filha. Pera aí. Deixa eu colocar logo essa almofadinha aqui no seu pescoço. Que aí é uma coisa a menos para você ter que levar na mão. Deixa eu ver. Colocar também alguma bolsa aqui para você levar. Toma, leva essa bolsa aqui. E leva a outra frasqueira aqui na outra mão. Pronto. Deixa que as outras eu levo. Ai, tá bom, mamãe. Muito obrigada. De nada, filha.